O João Paulo entrou para o seminário já com 38 anos. Tinha uma vida estável, emprego fixo, carro, mas não teve como recusar o chamado para a vida religiosa. Chega um momento na sua vida que você tem que dar uma resposta para tudo. Eu desde muito criança senti esse chamado, mas nunca resolvi correspondê-lo por N situações, né? Mas grande parte por medo, né? E chega um momento da sua vida que você precisa responder aquilo que você sente dentro de você. Foi quando eu comecei a fazer os encontros vocacionais e comecei a descobrir que era verdadeiramente isso que eu queria, a vida religiosa. Com o Marco Aurélio também não foi diferente. Trabalhava na mesma empresa há mais de 20 anos. Teve que mudar o estilo de vida e a rotina. No começo é um pouco difícil, né? Porque a gente tem que entrar, adequar essa vida redentorista, né? Do jeito deles. Então no começo a gente fica um pouco preocupado, como vai ser e muda bastante a rotina da gente, que é uma outra vida mesmo, né? Uma outra realidade, né? Mas é bom, é gratificante, né? Para iniciar o acompanhamento na fase adulta, é necessário que o homem tenha entre 30 e 45 anos, tenha terminado no mínimo o ensino médio e não tenha nenhum impedimento civil ou canônico. Se for viúvo, é necessário que os filhos sejam independentes. O tempo total de formação vai depender do amadurecimento de cada um. Quando nos procuram, entendemos que esse chamado foi para a vida missionária redentorista, mas a circunstância, o momento de suas vidas acabaram determinando que buscassem outros caminhos. Foram trabalhar, formaram-se na universidade, inclusive, paralelo a isso tiveram relacionamentos, o que é normal, relacionamentos sabios. E com isso a vida passou, ou os anos passaram. A necessidade de acolher homens com mais de 30 anos para o processo vocacional se tornou essencial no novo contexto social e econômico em que vive a juventude. O processo de acompanhamento vocacional, que em gênero dura dois anos, com encontros, com diálogos, com orientações específicas, para que se perceba se ali realmente subsiste um chamado vocacional ou se, do contrário, a pessoa, na verdade, sobretudo diante das inquietações da cultura contemporânea, está procurando alguma resposta para a sua vida. Esse projeto foi criado em 2016. Desde então, três turmas já começaram a fase de aspirantado. Assim, conseguem dar uma resposta ao chamado de Deus. A segurança que nós achamos encontrar no mundo, ter casa, carro, um bom salário, um bom emprego, como eu tinha, acha que isso é o definitivo da sua vida. E, na verdade, não é. Quando você toma consciência que isso é passageiro e que o que é definitivo na sua vida você não corresponde, por causa que quer ficar com essas coisas, então você acorda para a vida. Então, a pessoa pode, por um tempo, postergar aquela percepção do chamado, fazer como que de conta que não aconteceu ou que aquilo foi de menor importância, mas exatamente por ser mistério, ela permanece dentro do sujeito. e, inevitavelmente, em um momento de sua vida, ela terá de se encontrar com aquela realidade a quem nós chamamos de chamado, chamado vocacional. ation série e ataca e algumas coisas que são perguntas no conhecê-lo ou ano E aí